Camargo Beats, dropando em todas as situações Eu penso em acabar com a dor, acabar com a dor Quem dera eu fosse tão fácil Quem dera eu me brindasse tão fácil da dor Sei que tudo para tão rápido a mente em base Logo acabou, observa meus passos Nada foi fácil, o pior já passou A vida é uma viagem, foguete não para, decola de vez que o show começou Meus sentimentos eu resumo com o tempo, eu entendo tudo não passou De um vazio estranho gelado no peito, já me adianto, não dá pra fugir Eu me sinto tão perdida no escuro, sempre sou observada por um ser que não me agrada Logo penso em acabar com a dor Acabar com a dor Quem dera fosse tão fácil Quem dera eu me blindasse tão fácil da dor Sei que tudo para tão rápido, a mente em base logo acabou Quem dera fosse tão fácil Quem dera eu me blindasse tão fácil da dor Sei que tudo para tão rápido, a mente em base logo acabou Observe meus passos Nada foi fácil, pior já passou A vida é uma viagem, o foguete não para Meus sentimentos eu resumo com o tempo Eu entendo tudo, não passou De um vazio estranho, gelado no peito Já me adianto, não dá pra fugir Eu me sinto tão perdida no escuro Sempre sou observada por um ser que não me agrada Logo penso em acabar com a dor Acabar com a dor Quem dera eu fosse tão fácil Quem dera eu me brindasse tão fácil Da dor, sei que tudo para tão rápido A mente em base, logo acabou Observe meus passos Nada foi fácil, pior já passou A vida é uma viagem, o foguete não para Decola de vez que o show começou Meus sentimentos eu resumo com o tempo Eu entendo tudo, não passou De um vazio estranho, gelado no peito Já me adianto, não dá pra fugir Eu me sinto tão perdida no escuro Da dor, sei que tudo para tão rápido A mente em base, logo acabou Observe meus passos Nada foi fácil, pior já passou A vida é uma viagem, o foguete não para A vida é uma viagem, o foguete não para